Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse colete super fácil de ser confeccionado, um colete para iniciantes e eu vou deixar para vocês também a sugestão dos outros tamanhos, já que eu fiz esse no tamanho M. Bem, antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber aulas e dicas como essa toda semana. Aproveite para deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Para fazer o colete, eu vou usar o fio Aurora da Círculo, vem novelos com 100 gramas, o tex 1136, número 6, 88 metros e a indicação de agulha 7 a 9. Eu vou usar a agulha número 6 para fazer a barra e agulha número 7 para trabalhar a base. Se o seu ponto for apertado, você pode usar a 7 para fazer a barra e número 8 a 9 para a base. Eu usei 5 novelos para o tamanho M. No tamanho P, 4 novelos e no tamanho G, 7 novelos. 4 no P, 5 no M e 7 novelos para o tamanho G. Bem, para a substituição do fio, caso você queira substituir o fio Aurora, como ele tem o tex um pouquinho acima de 1000, eu sugiro para vocês ou fio o fio Urbano, ou fio Classic Pool Max, ou também o fio Molet, usando dois cabinhos do fio, fio duplo. Assim, você tem a opção de troca de fio, caso você queira substituir. Eu vou passar para vocês as medidas para que vocês possam se guiar depois. Lembrando que esse é o tamanho M e você vai ter uma diferença aí de cerca de 2 centímetros com ele assim dobrado, 4 centímetros no total de um tamanho para o outro. Bem, pessoal, aqui na largura o meu tem 40 centímetros sem esticar, gente, deixando ele assim certinho, sobre uma superfície reta, 40 centímetros, ele já prontinho, então as duas partes são 4 centímetros e 80 centímetros no total. Aqui na barra, como fizemos com a agulha um pouco mais fina, eu tenho 35 centímetros, só que eu tenho a elasticidade. Comprimento do ombro até a barra, o meu tem 45 centímetros. Cava em torno de 21 centímetros o total, desde o ombro até a parte aqui onde eu finalizo a cava. Bem, essas são as medidas do M. Como eu disse, você vai acrescentar aí cerca de 4 centímetros a mais e já contando também com a tabela de tamanhos que eu deixo aqui embaixo como sugestão. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o colete fazendo um cordão com 84 correntinhas. Eu fiz esse cordão usando a agulha número 7 e vou trabalhar a barra agora usando a agulha número 6. Eu vou esticar o cordão para que ele fique bem retinho e não fique torcido. E depois disso, eu vou fazer a união da primeira com a última correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Esse é o início onde faremos a barra do colete. O porquê de já falar para vocês trabalhar com a agulha mais grossa só as correntinhas. Observem que as minhas correntinhas, elas ficam bem elásticas. Então, eu tenho essa elasticidade aqui no cos, na parte de baixo do colete. Isso traz maior conforto tanto para o uso quanto na hora da colocação da peça. Agora, eu subo três correntes e depois disso trabalho um ponto alto para cada correntinha de base. Até dar a volta em toda a carreira. Já percorri toda a carreira. Chegando aqui no final, conto uma, duas, três correntinhas. E fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a trabalhar o ponto barra um por um. Eu vou passar a agulha por trás desse primeiro ponto, trago a laçada aqui pra frente e fecho com um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Aqui eu já tenho o primeiro ponto em relevo à frente no trabalho. O próximo é atrás. Então, eu venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco essa laçada e levo lá pra trás. E faço o meu ponto alto em relevo atrás. Próximo à frente. Então, venho, passo a agulha por trás, busco a laçada trazendo o fio pra frente e faço o meu ponto alto em relevo à frente. O próximo atrás. Venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco a laçada e levo lá pra trás. E faço o meu ponto em relevo atrás. Um à frente, um atrás, um à frente e um atrás por toda a carreira. Já cheguei ao final da carreira e aqui eu conto o ponto baixo, uma, duas correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar olhando sempre o ponto que eu tenho na base. Onde eu tenho relevo à frente, eu faço a frente. Onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás. Fechei com o baixíssimo, eu ainda não tenho a altura do ponto, então eu inicio todas as carreiras buscando a laçada, fecho com o ponto baixo e faço as duas correntinhas. Próximo ponto, relevo atrás, sempre olho o que eu tenho na base e repito o mesmo. Onde eu tenho a frente, eu faço a frente e dessa forma eu sigo. Eu vou trabalhar a barra fazendo cinco carreiras na barra um por um. Seis carreiras no total, contando a primeira carreira que eu fiz em ponto alto. Então, já tenho uma em ponto alto, fiz uma carreira na barra um por um, estou iniciando a segunda. No total, seis carreiras. Já trabalhei até completar as seis carreiras. Uma carreira em pontos altos, cinco carreiras no ponto barra. Agora, eu vou trocar a agulha. Eu deixo a agulha seis e começo a trabalhar com a agulha número sete. Eu vou trabalhar o ponto que eu já vou trabalhar por toda a base. Eu inicio fazendo três correntes, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo o relevo que está atrás, venho no próximo relevo, que é o relevo à frente, e trabalho dois pontos altos. Pulo o relevo que está atrás, venho no relevo que está à frente, e trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto. E dessa forma, eu vou trabalhar até completar toda a carreira. Ao final dessa carreira, eu volto mostrando como ficou, e também já falando como vamos trabalhar as carreiras seguintes, até chegar na altura da cava. Cheguei ao final da carreira. Aqui eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar por essa carreira e por todas as outras seguintes, por toda a base da peça, fazendo o seguinte. Eu tenho os dois pontos juntos no mesmo ponto. Eu fechei com um ponto baixíssimo e inicio a carreira passando a agulha entre os dois pontos. Fecho... E faço mais duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntes. Volto nesse mesmo espaço entre os dois pontos. E faço um ponto alto. Contando as correntes como um ponto, tenho dois pontos altos entre os dois da carreira de base. Laçada na agulha, eu olho, eu tenho os dois pontos juntos. Entre os dois, eu faço dois pontos altos. Olho a frente, eu tenho os dois pontos. Entre os dois, eu faço dois pontos altos. E dessa forma, eu sigo por toda a carreira. Sempre olho os dois pontos que eu tenho na base e entre os dois, eu faço dois pontos altos. Eu não faço correntinhas em momento nenhum. Só aqui no início da carreira, pra subir o primeiro ponto. Depois, só os dois pontos altos juntos, entre os dois da carreira anterior. Eu vou adiantar o meu aqui e volto mostrando pra vocês. E já dando a sugestão de tamanho. Por quantas carreiras eu continuei trabalhando. E dando a sugestão de fazer ele mais comprido, mais curto. Você que vai escolher o tamanho, o comprimento da peça. Trabalhei a base fazendo os dois pontos sobre os dois de base, entre um e outro. Por dez carreiras no total. Você pode trabalhar o comprimento que você queira. Ele mais comprido, mais curtinho. Eu quero o meu aqui, um pouquinho acima da cintura. Então, eu trabalhei por 24 centímetros as carreiras da barra e dez carreiras no ponto da base da peça. Agora, vocês vão ver que eu coloquei o marcador desse lado. Eu tenho aqui dois bloquinhos. Eu vou chamar aqui os dois pontos juntos de bloquinho. Então, eu tenho dois bloquinhos. E desse lado, eu também marquei dois bloquinhos. Então, eu vou ficar aqui com 19 bloquinhos na parte da frente. 19 bloquinhos na parte de trás. Por quê? Agora, eu vou fazer a divisão da cava. Você vai medir a altura que você queira. E vai trabalhar as carreiras circulares como fizemos aqui. Quando você achar que está no comprimento ideal, você vai marcar aqui como eu. E fazer a divisão para trabalhar separada a parte da frente e a parte de trás. O ponto é o mesmo. Então, venho entre os dois pontos, fecho com baixo, faço duas correntinhas e mais um ponto. Já fiquei com dois. E trabalho até chegar lá no marcador, onde teremos 19 bloquinhos aqui nesse tamanho. Vou trabalhar até chegar ali no marcador e volto para mostrar como vamos trabalhar as carreiras daqui para frente. Cheguei no marcador, agora eu viro o meu trabalho, como se eu estivesse com o avesso de frente para mim. E trabalho da mesma forma. Venho entre um ponto e outro, prendo um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto. E percorro até completar os 19 blocos, ou seja, chegando lá no finalzinho da carreira. Trabalhando dessa forma, carreiras de vai e volta, vai e volta, até atingir o comprimento aqui, né? A altura necessária para a cava. Eu vou adiantar o meu, já volto mostrando quantas carreiras eu fiz. Depois, vamos deixar o fio pré-arrematado e trabalhar a outra parte. Continuei trabalhando as carreiras de vai e volta, com os 19 blocos, aliás, 11 carreiras, 19 blocos, carreiras de vai e vem. Depois de completar essas 11 carreiras, na carreira de número 12, eu vou fazer a divisão de ombro. Deixando a parte que será costurada, já separada, tanto de um lado, quanto do outro. Então, eu venho aqui, já trabalhei quatro bloquinhos. E no quinto, eu faço o seguinte. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo, aqui na parte onde eu prendo os dois pontos. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto, até restarem cinco bloquinhos lá no final da carreira. Onde eu vou fazer o mesmo processo que aqui. Então, já fica essa parte, ó. Cinco blocos que faremos a costura do ombro. Nessa parte central, parte do decote e aqui no final, os cinco blocos. Restando os cinco blocos, eu venho, faço um ponto baixo, aqui no quinto, um, dois, três, quatro, cinco. Faço um ponto baixo, duas correntinhas e trabalho um ponto alto. E depois, sigo dois pontos altos entre os dois pontos altos de base, até completar os cinco blocos. Completei os cinco blocos, já cortei o fio e eu passo o fio aqui por dentro da laçadinha, deixando ele aqui na espera para arrematarmos tudo no final. Venho aqui na outra parte, eu deixo os dois bloquinhos, faço 19 até chegar no marcador, deixando os dois bloquinhos também desse lado para a cava. Carreiras de vai e volta, vai e volta, completando as 11 carreiras com 19 blocos cada, vamos trabalhar a divisão da parte do ombro. Faço cinco blocos, trabalho em ponto baixo e cinco blocos do outro lado. Ou seja, exatamente o mesmo processo que eu fiz em uma parte, eu faço agora na outra, tudo igualzinho. Trabalhei as duas partes, fiz a primeira e finalizei agora a segunda. Doze carreiras no total, sendo que a carreira de número 12, eu faço cinco blocos, correntinhas para descer aqui a lateralzinha do quinto bloco e depois um ponto baixo para cada. Correntinhas para subir o bloco primeiro dos cinco e trabalho até o final da carreira, completando os cinco blocos. Agora que eu já tenho as duas partes finalizadas, eu vou fazer o acabamento da parte da cava já com o próprio fio que eu terminei aqui o quinto bloco. Para depois não precisar fazer a união do ombro separada aqui da parte do acabamento. Então, eu já vou fazer tudo junto. Aqui eu faço o seguinte. Onde eu finalizei o quinto bloco, eu deixo aqui já viradinho para a outra parte, ó, as duas partes e aqui a cava. Deixo viradinho para cá, passo a agulha aqui nesse último ponto do bloco e venho do outro lado no último ponto do quinto bloco também e também passo a minha agulha. Com isso, eu fico com as três laçadinhas, busco uma nova laçada e passo por dentro das três. Agora, ó, as partes já estão unidas. Eu vou trabalhar o acabamento todo em ponto baixo. Eu faço lateralmente entre um ponto alto e outro dois pontos baixos. Venho na próxima carreira, passo a agulha pelo primeiro ponto, um ponto baixo, novamente, dois pontos baixos. Então, dois por carreira. E vou trabalhar dessa forma até dar a volta em toda a carreira. Venho trabalhando aqui na parte de baixo, eu faço um ponto baixo para cada, já que eu tenho os dois blocos da cava, um ponto baixo para cada e subo trabalhando dois pontos baixos por carreira até chegar aqui no início, onde fizemos o primeiro ponto baixo. Já dei a volta em toda a carreira e agora chegando aqui no final, eu faço a união com um ponto baixíssimo, uma corrente e trabalho novamente um ponto baixo agora para cada ponto de base, ou seja, ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei a segunda carreira em pontos baixos, fechando com um ponto baixíssimo e agora eu cortei o fio e eu deixo cerca de 50, 60 centímetros de fio, porque eu vou voltar com esse fio aqui por dentro, virando do lado avesso e já trabalhar a costura do ombro. Eu vou pegar, então, eu vou pegar, então, a agulha de tapeçaria e volto para fazer essa parte da costura. Já passei a agulha pelo fio e agora eu venho aqui no próximo ponto, passo a agulha e jogo esse fio lá para o avesso. Viro o trabalho, eu vou deixar o fiozinho aqui de arremate do início virado para frente e aqui no lado avesso, você pode virar toda a peça para facilitar. Eu vou virar aqui só essa partezinha para ficar mais fácil aqui na visualização do vídeo. Depois eu venho, ó, até aquele ponto que eu já tenho a parte do acabamento. E aqui eu faço o seguinte, eu vou pegar as duas laçadinhas do ponto, nessa parte que eu tenho aqui na frente, eu pego a alcinha de trás. E na parte que eu tenho lá, a segunda parte, eu pego a alcinha da frente. Depois disso, eu venho lá do lado de trás, aquela que está a segunda parte, pego a alça da frente. E aqui também, ó, sempre as alcinhas do lado de dentro, eu deixo sempre a alcinha de fora. Agora, estou aqui na primeira parte, eu pego a alcinha de dentro e lá do outro lado também a alcinha de dentro. Agora, eu estou lá na segunda parte, eu pego a alcinha de dentro, a alcinha de dentro. Estou aqui na primeira parte, a alcinha de dentro, a alcinha de dentro. E dessa forma eu venho costurando até chegar ao final do quinto bloco de ambos os lados. E aqui no final, eu pego todas as alcinhas para reforço, passo novamente, nozinho de arremate, e depois é só levar o fio por alguns pontinhos aqui por dentro para arrematar por completo e cortar a sobra de fio. Agora, eu vou mostrar aqui como fica do outro lado, ó, fica uma costura sem volume e uma costura que fica bem certinha. Depois eu mostro também como arrematar as pontinhas. Mais o acabamento da cava, costura do ombro, já prontinho. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Eu venho, faço a união aqui, um ponto de cada lado, duas carreiras em ponto baixo, corto o fio deixando a sobra para que eu já possa fazer a costura, e depois disso, faço a costura até o quinto bloco e prontinho. Do outro lado também já finalizado. Já fiz o acabamento da cava dos dois lados e também a costura dos ombros. Aqui na parte do decote, eu vou fazer um acabamento na gola bem simples. Uma carreira em ponto baixo em volta de toda a base. Por quê? Eu quero esse colete para usar com camisa, então eu vou preferir a gola baixinha. Caso você queira uma gola mais alta, também pode ser feito até usando a dica da barra um por um para levantar a gola. Como eu disse, eu vou trabalhar uma carreirinha em pontos baixos. Aqui na parte onde eu tenho a carreira dos blocos, eu faço dois pontos baixos por carreira. E onde eu tenho os pontos baixos, eu trabalho ponto sobre ponto. Quando eu finalizar essa carreira da gola, volto para fazer os acabamentos finais. Já circulei toda a base e agora eu vou fazer o acabamento da pontinha de sobra. Eu sempre corto deixando uns 10, 15 centímetros para o arremate e eu faço o seguinte, pode ser com uma agulha de crochê mais fina que facilita esse processo. Se você não tiver, pode ser a mesma agulha que você usou para a base. Eu puxo o fio, levando ele para o avesso e aqui no lado avesso, eu passo por dentro de uma laçada, formo uma nova laçadinha e passo o fio por dentro. Eu repito esse processo pelo menos duas vezes o nozinho de arremate. Então, trago por dentro de alguns pontos, busco uma nova laçadinha, passo o fio, formo a laçada, passo o fio por dentro. E depois, escondo mais um pouquinho do fio por dentro das laçadinhas do ponto. A sobrinha é só cortar e ele já fica arrematado. E dessa forma, eu repito em todas as outras pontinhas. Sempre fazendo esse mesmo arremate. E aqui, já temos a peça finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!